Boa tarde. Primeiro, sobre esse desempenho que os jogadores que têm vindo do banco do Atlético têm mostrado em campo. Você tem ficado satisfeito também com essas entradas ao longo dos jogos? Você que já foi também titular desse time nessa temporada, inclusive recentemente. E existe uma conversa do Thiago com vocês, ressaltando essa importância dos suplentes também, não só de quem começa o jogo? Sim, a gente sabe que tem um time muito qualificado, que tem muitos jogadores, e mais da metade do campo para frente. Tem muitos jogadores, são muito bons. E é bom para nós também que o homem que entra no campo tem que fazer a diferença, né? E isso vem acontecendo e é muito bom. Thomas, ainda há pouco você chegava aqui ao CT e a garotada foi até você para tirar foto, você parou também, demonstrando e retribuindo esse carinho do torcedor. Como é que é para alguém de fora do país, em tão pouco tempo, já estar diante da criançada, que é sempre um carinho muito sincero? Como é que é para você receber isso? É muito bacana o apoio das pessoas, né? Muito bacana para mim. Como eu falo sempre, eu já fui criança e eu gostava que os jogadores tirassem uma foto comigo. e eu tento fazer a mesma coisa agora. Sempre vou ser a mesma pessoa, nunca vou mudar. Se tenho que tirar foto com 10 mil pessoas, vou tirar, não tenho problema. Para mim é algo incrível poder contar um pouco, poder fazer com que outra pessoa seja feliz. Thomas, já se passou um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Daquele jogo contra o Vasco lá em São João Anuário, o que você lembra daquela partida? E o que de diferente o time pode apresentar daquele jogo que perdeu de 2x1 para o jogo de quinta-feira? Pergunta difícil. Esse jogo, lembro que a gente mereceu ganhar. Esse jogo, tivemos o último lance em contra, uma contra que perdemos a bola e tomamos um pênalti aí. Mas acho que a gente vem jogando um bom futebol. Nos últimos jogos demonstrou mais entrosamento e com certeza tentaremos buscar vitória para o jogo da quinta e acho que estamos muito bem para consegui-la. Você, certamente, quando na Argentina, muito adaptado ao carinho do torcedor, à questão do estádio cheio, de jogar com a torcida, sempre apoiando e às vezes, quando necessário, também fazendo algum tipo de pressão. Para esse jogo de quinta-feira, já com muitos ingressos vendidos, mais uma vez o estádio cheio. O quanto isso é importante para você, efetivamente, para o time, pelo momento que passa de afirmação no campeonato, em vencer dentro do Independência e pensar grande, pensar em subir na tabela? É muito bom. Jogar em casa é sempre melhor que jogar fora. Com a torcida nossa, que a gente sabe que está sempre torcendo a favor, sempre empurrando o time. Acho que vai ser muito importante o Independência lotado. Tentaremos dar uma alegria para eles. Mas antes da parada da Copa, você vinha num grande momento, fazendo gols. Parou a Copa, houve uma reformulação no elenco. Você perdeu um pouco de espaço, agora está recuperando, entrando aos poucos. O que você acha que falta para você conseguir a vaga de titular no Atlético? Não, isso é a decisão do treinador. Eu tenho que jogar cinco minutos, demonstrar cinco minutos, dez ou vinte, o que seja, tenho que ser determinante ou com uma assistência, ou com um gol, e acho que venho estando bem, porque não tive muitos minutos no brasileiro, e tenho um bom índice de gols e de assistência, ou passe para a finalização. Eu estou tranquilo com o meu trabalho. Já a titularidade vai chegar quando tem que chegar. Tomás, você citou aí as assistências e os gols, inclusive foi uma marca do Atlético nesse primeiro turno, time com maior número de assistências, com maior número de gols, maior até que o líder São Paulo. A que você atribui essa união do time atleticano para chegar nesses bons números do setor ofensivo? Como já falei, o time é muito qualificado, tem jogadores muito técnicos, com muita qualidade, Luan, Xará, Cazares, temos muitos jogadores com essa capacidade de dar uma assistência ou fazer um gol, Ricardo também, então isso é muito bom para nós. Tomás, que falar desse adversário da quinta-feira, o Vasco, que ao contrário do Atlético, eles vêm em uma fase bem negativa, já não vencem a quatro jogos, estão em um momento de nova troca de treinador, o que falar do Vasco da Gama? A gente sabe que o Vasco é um time bom, um time forte, um time grande, temos que tentar fazer o nosso jogo, que venimos jogando, jogamos com a bola, mas também respeitando eles, que sabemos que é um time bom e vai ser uma partida difícil. Tomás, a gente usa muito a expressão coringa, no baralho, também no futebol, você se considera um coringa aqui no Atlético, porque joga no lugar do Luan, pode jogar também um pouco mais secuado do que muito lá no ataque, você se considera esse coringa do Thiago Largue? Não, 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 eu me considero um jogador que que posso jogar do meio do campo para frente, menos de centroavante, posso jogar no meio, na direita ou na esquerda, mas não me acho coringa, me acho um jogador que que sempre gosta de estar perto da bola, para mais jogada, isso que eu sempre mais gostei. Tomás, nos últimos anos, o Atlético sempre conta, tem contado com atletas estrangeiros no seu elenco. E nesse ano, em duas oportunidades, dois estrangeiros marcaram numa mesma partida, você e o Cazares, coincidentemente, contra o América, e agora no final de semana contra o Botafogo. A última vez tinha sido só em 2015, com o Dátulo e o Prato. Como é que é essa dobradinha com o Cazares? Como é que você vê o Atlético recebendo os estrangeiros também? Como é que é isso para você? É bom jogar com ele, tem muita qualidade, Xará, Cazares, David, agora também jogou o Martim, acho que é bom, tem jogadores de outros países, e mais eles, que somos muito bons, na verdade, Xará já vem demonstrando, Cazares também, David, o jogo que jogou, jogou bem, então, é bom para o Atlético ter esses jogadores.